Música Presidente da República, veta a lei de responsabilidade, Presidente da República. Presidente da República, geramos a orta-rução na Tribunal de Recursos de Ralo Revisão Preliminário quando a Constitucionalidade e a Lei de Responsabilidade do Presidente da República. A förän kör neun decisão do Tribunal de Recursos quando a Lei de Responsabilidade do Presidente da República nem a��ker n City a Ralo Revisão Revisão Preliminário na n doing 1009. tr.tegro. Tribunal de Recursos declara o projeito de reino constitucional. E a segunda, a Constitucionalidade devem reparar o projeito de reconstitucional. o Presidente da República geramos outra veta a lei de responsabilidade do Presidente da República. No nesse estado, a rica é uma mensagem para o Parlamento Nacional, no ator para o povo timor-leste, relaciona com a competência do Presidente Nian que veta o projeto do Enem. Antes de nós, o projeto de responsabilidade do Presidente da República não é tão crítica em uma casa se a sociedade civil também considera o necessário que o Parlamento Nacional cria essa lei. Lei de responsabilidade do Presidente da República, o Parlamento Nacional aprove e reloram San Luis Nian Fulham Maio o voto a favor do Nurexin Lima contra Ruan Lurexin Arte na abstenção zero. Lei refere a presença o seu bancário com a ligação na plataforma de entendimento. Adere o Thichmenes, Gemene.